Fala galera, Cris falando de vós começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Boruto e o seu Dojutsu chamado Shogun E vocês vão ver a habilidade que o Boruto pode estar despertando relacionado ao tempo Então esse vídeo está cheio de argumentos que provam que sim, Boruto terá a capacidade de ver o futuro Então vai deixando seu like aí porque esse vídeo merece E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo caso você seja novo Dado todo o recado, vamos direto ao futuro Então galera, a pergunta que não quer calar e todo mundo do bairro quer saber quais serão os poderes especiais do Jogun do Boruto Afinal de contas o único desenvolvimento desse poder ocular que nós tivemos foi dentro do anime E as únicas coisas que foram mostradas para a gente foi ele abrindo portais e ele sentindo energias negativas Fora isso não temos mais nada, principalmente quando nós falamos sobre o mangá Que não tem desenvolvimento nenhum sobre o Jogun Então será que o Jogun do Boruto vai ter só esses poderes que a gente viu? Bem, eu particularmente acredito que não E eu vou além galera, pra mim o poder do Jogun do Boruto pode sim ter a ver com o tempo E nesse vídeo eu vou trazer todos os argumentos embasados nessa possibilidade Então pra você entender e pegar todos os detalhes, assista esse vídeo até o final, fechou? Então pra gente começar com esses argumentos, nada melhor que falar sobre os animadores do anime de Boruto Pois um desses animadores falou que o Jogun de Boruto é uma fusão dos poderes da Kurama De sentir energias negativas com o Biapugan do clã Ryuga, por parte da sua mãe Hinata Porém o animador deixou claro que existem mais coisas que ainda seriam reveladas sobre o Jogun E que esse olho tem a ver com o espaço dos Otsukisukis Que é a região onde está localizado o planeta onde originou o clã principal dos Otsukisukis Ou seja galera, esse olho do Boruto não é qualquer olho E por isso eu acredito que o poder dele pode ter sim a ver com o tempo Pois se a gente parar para analisar o anime de Boruto Basicamente tudo está relacionado sobre o futuro, profecias e o tempo E eu explico pra você Pra começar, o anime ou mangá de Boruto já nos começa a mostrar o futuro Com a luta de Kawaki vs Boruto Ou seja galera, a gente já sabe que no futuro uma grande desgraça vai acontecer em Konoha Que será completamente destruída E o Boruto diz ao Kawaki que apesar de qualquer coisa Ele ainda é um ninja Dando a entender que ele quer manter o passado e o legado dos ninjas Enquanto o Kawaki no futuro quer destruir tudo isso Após isso entra o Toneri na história que é um Otsukisuki Portanto de certa forma ele já está ligado sobre o tempo e profecias E ele fez uma sobre o Boruto ao dizer que o jogan dele era a estrela da esperança Contra a destruição que estava por vir E que o jogan do Boruto carregaria o destino do mundo E essa foi a primeira vez que a gente viu um Otsukisuki vazando uma profecia Então essas profecias acabam ficando mais frequentes dentro do anime Dando a entender que os Otsukisukis tem a habilidade de prever o futuro Ou enxergar as coisas através do tempo E vocês vão começar a entender melhor a partir de agora Pois a prova dessa habilidade é a fala do Momoshiki Onde ele diz que embora o Naruto fosse poderoso Ele não teria a habilidade de passar o seu poder para a próxima geração Na nossa mente ele estava falando sobre o possível fim do Naruto Mas nós descobrimos que ele estava falando da... Ou seja, mais uma profecia que foi cumprida E o Naruto não tem mais a Kurama Não tem como mais ele passar esse poder para ninguém Pois a Kurama morreu Mas não acaba por aqui galera Quando o Momoshiki foi derrotado Ele percebe porque o Boruto é tão poderoso O Boruto herdou o poder dos Otsukisukis Que indiretamente ele estava falando do Jogan Porém ele diz para o Boruto que ele ainda é inexperiente E que ele ainda não poderia prever o seu próprio destino Ou seja galera Aqui o Momoshiki deixa claro pra gente Que os Otsukisukis tem a habilidade de ver o futuro E o Boruto também terá esse poder futuramente E a prova clara que o Boruto tem essa habilidade É quando ele se encontra com o Urashiki Justamente um outro Otsukisuki Que tem um artefato Que é aquela tartaruga Vocês lembram dela? Que pode mexer com o tempo Ou seja, só dando aquela ressaltada Que os Otsukisukis Eles tem toda essa habilidade Mas um detalhe muito interessante Acontece na batalha entre Boruto e Urashiki Em um momento da batalha O Urashiki diz que o Boruto tem um olho complicado Que o jogo dele poderia dar problemas E após ele dizer isso O Boruto consegue enxergar o portal antes de abrir Ou seja galera Como jogando o Boruto conseguiu prever a chegada do Urashiki Antes mesmo dele aparecer Ou seja galera O Boruto de certa forma já nos mostrou uma prévia do seu poder Ou seja meu querido Shonen Já está mais do que provado Que essa possibilidade do jogando o Boruto Ter o poder de ver o futuro Já é quase uma realidade E se você não acredita nessa possibilidade Tudo bem Pois aqui entra mais uma informação pra você O Ishiki Otsukisuki Antes de morrer Ele previu que tanto o Boruto Quanto o Kawaki Seriam dois Otsukisukis no futuro E bem ambos estão com seus corpos bem avançados Com o DNA de Otsukisuki E no futuro ambos vão ter o Karma O que faz deles basicamente Otsukisukis E tem mais Um dos poderes do Dojutsu do Ishiki Era abrir um portal para uma dimensão Onde o tempo não passa Ou seja mais uma habilidade sobre o tempo Ligada aos Otsukisukis Se tudo isso não prova que no futuro O Boruto não vai ter a habilidade de prever o futuro Com seu jogando No mínimo ele vai ter alguns segundos antecipados De ver o futuro Então todo o cenário que o anime vem nos mostrando Apontam que sim Boruto vai ter essa habilidade E isso que eu nem cheguei a mencionar A Ada Que tem a habilidade de ver o passado E tudo o que está acontecendo em tempo real Se a gente analisar bem O tema de Boruto Vem abordando muito A passagem do tempo e a evolução Seja com as ferramentas ninja científicas Que são avançadas Ou até mesmo com os Otsukisukis Tudo isso leva a crer que o Boruto Vai ter uma habilidade Relacionada ao tempo Mas eu quero ver a opinião de vocês Aí no comentário Vocês acreditam nessa possibilidade? Vocês já acharam todo o argumento Bem fundamentado? Então comente aí Que eu vou estar lendo o comentário de geral Mas é aquilo Se vocês curtiram o vídeo É muito importante que você deixe seu like Deixe seu gostei Pra dar aquela fortalecida marota Então e se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!